Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui de um canal KpGames e desta feita vamos falar de vídeos de aquisições que já não faço a boas de tempo. Pessoal, desculpem lá não por me fazer, mas vamos falar aqui de algumas aquisições que eu fui fazendo e também algumas troquinhas que eu fui fazendo com amigos, trocas que eu depois já vou aí falar e etc. E uma troca que eu fiz no Habemus Retro, infelizmente no Habemus Retro, com tanto ocupado dos torneios que eu nem consegui contar algo. Eu era para comprar, mas não consegui mesmo. Mas vou falar de umas aquisições que fiz na loja mais dois jogos, que já tinha feito previews antes de irmos ao E-Build. Peço desculpa de não ter conseguido, mas não consegui contar, infelizmente. Uma das trocas que eu fiz no Habemus Retro foi junto com o Vitor. O Vitor eu troquei o Sonic Unleashed, que eu tinha uma cópia a mais, por um comando da NES Classic Mini. Este tem um corde maior até que ao normal. Eu vizinho ia para lá para lá. Eu até era para me oferecer, mas eu disse assim ao Vitor também para comprar-se uma Playstation 3 para teres lá um jogo Sonic em condições. Não há o Sonic 2016, mas o Sonic Unleashed. Ele até é bom. Há pessoal que não gosta, mas esteja com esse tipo de comando para jogar. Uma vantagem nisto, quem tiver Wii e tiver jogos da Clássica Console, consegue jogar isto e jogá-lo com a NES ou jogar em várias plataformas. Até na Wii U, se tiver lá pessoal que tiver jogos da NES, consegue jogar com este comando. Brutal para ter na coleção. Há um comando da NES. Este não é oficial, é de outra empresa, mas é brutal. Depois eu e o Joel fizemos uma troca aí, não vou falar dos jogos todos fizemos a troca, mas eu troquei-lhe uma PS TV que ele andava a procurar muito fio e ele também deu-me um Assassin's Creed. Já fiz um unboxing em que venho nesta estatua aqui, que é do Assassin's Creed 2. E depois, claro, vim também com um jogo que eu vou mostrar um bocadinho sobre ele. Muita gente considera este um dos melhores jogos de Assassin's Creed lançados. Eu também considero, em relação que as mecânicas não estão tão boas como as novas, mas é brutal o jogo, tem que jogar. Eu adoro mesmo não só as mecânicas, a história e por aí afora, porque é que eles viraram Assassin's e por aí afora, e mesmo a história que tem aqui do jogo é brutal. E depois também tem a cena do Legendary Nicole Da Vinci e por aí afora e por aí afora, se passa-se na Itália. Opa, este jogo não precisa de apresentações. Foi na mais dois jogos que eu consegui. Foi o António de Marangelo. Andava a procurar algum tempo completo na caixa e obrigado António de Marangelo. O António trouxe lá o Power Rangers The Movie para a Sega Mega Drive com o Brawler brutalíssimo. É um preço espetacular. Quem quiser comprar jogos, passem lá na mais dois jogos porque eles têm os preços excelentes e consegues arranjar em excelentes condições os jogos e etc. Eu adoro Power Rangers The Movie. É um jogo que me faz lembrar muito da minha infância, principalmente quando na altura vi o filme. Toda a gente viu o filme. Não acho que há ninguém que não tenha visto o filme na altura. Peca um bocadinho por ter só sempre os mesmos personagens que começou a lutar que é o Skirtz. Lá aquelas personagens, uns são roxos, outros são cinzentos. E depois tem a cena mais fincha, que é mais espetacular no jogo. É a Boss Battles, porque tem muitos bosses. E depois também nós entramos no Megazord e para aí a fora. E não só as batalhas. O jogo é excelente. É um Brawler brutalíssimo. Muito bom mesmo. E bem feito para a Mega Drive. É um jogo que vocês podem dizer. E pá, nunca fizeram um bom jogo de filmes. Pá, está aqui este. Este é bom. Este e também temos o Demolition Man. Ninguém se pode esquecer deste. Mas este é bom. E para divertido, para jogarmos todos juntos. Jogar com outro amigo. Depois tenho aqui o International, o Witcher Evil, que andava a procurar players há muito tempo do jogo. Porque eu, é sim é. Este jogo eu tenho uma relação com ele brutalíssima. Porque eu adoro. Não só para soundtrack e etc. Pá, comprei com um excelente preço também. Na margem de jogos. Lá que fui aproveitei e comprei este jogo na altura. Atenção, isto são compras já um bocado antigas. Pessoal, daqui dos vídeos que eu fiz. E eu adoro outro jogo. Como eu estou a fazer de ásia da Sega Saturn. Ponto é que falar deste jogo. Para mim. Porque é brutalíssimo. É um jogo que mistura ali. Quem jogou o Fifa de 96 para 32X. É quase parecido. Porque ele é 2D gráficos. 2D mas tem reputações em 3D. Pode-se pôr os homens que quiseres. E por e agora. Não só. Mas a soundtrack deste jogo é do melhor que há. Assim não já no jogo de futebol. Porque não tem comentário. E então o que é que eles faziam. O que é que me acontecia também no saque do Boa Boy Soccer. Eu metia uma música. E é tão uma música. Estes jogos aqui são brutalíssimos. Tu podes escolher a música que queres. E etc. E vais adorar. É um jogo de arcade. É um arcade em que tu jogas. E vais jogar. Relembrar um bocado aqueles jogos clássicos. Que se jogava na arcade de futebol. Para mim é brutalíssimo. Gosto muito. Está completo. Neste caso. O pessoal diz completo. Cá em Portugal tem que se dizer que tem que ter um manual em português. O completo é ter o manual em inglês. E ter o CD. E já é completo. A caixas. Aquelas típicas caixas da Sega Saturn. Que não são muito boas. Porque uma pessoa acaba por pôr o manual. Acaba quase por tirar. Tem que tirar o CD. O CD acaba quase por sair fora. Ou meter o manual. Não gosto muito dessas caixas. Gosto mais das caixas da Electronic Arts. Por ir a fora. Agora a cena da troca. Que eu também fiz com o Zou. Foi que eu troquei com ele. Trouxe Max Payne 1. E trouxe Max Payne 2. O Max Payne 1 é brutal. Para quem gosta de jogos. Tipo. Que tem aquela vibe. Tipo Matrix. O gajo a saltar. E pôr. Foi os primeiros jogos que fez isso. Tem uma vibe de caraças. Graficamente para a Xbox original. Está muito bom. É um excelente jogo. Pôr pá. É brutal de recomentar da gente jogar. Porque. É um daqueles jogos que faz ver. O que é que a Remedy fez. Antes de fazer o Alan Wake. Ou fazer o. O Alan Wake. Espera. O Alan Wake. E depois tem um outro jogo. Pai bem na minha cabeça. Eu tenho jogo. Depois eu vou me lembrar. Prontos. O interessante é da Remedy. Antes dela. Prontos. Fazia jogos para a Rockstar. E até o Max Payne. No primeiro deles. É brutalíssimo. É um jogo brutal. É mais recomendado. Tem que jogar os que estão clássicos. Tanto seja para o Playstation 2. Para a Xbox. E para a PC. Não há palavras a dizer. Col Isso foiIN' E a intenção. Não nos passarem a vida. Com polícia. Por que sua mulher foi morta. e depois passa ali com uns problemas sinistros para a porra. Depois temos aqui Max Payne 2, Max Payne, The Fall of Max Payne. Isto começa com umas cenas sinistras, logo ali num hospital, etc. Ele estava todo lixado, ia ter lembranças, memórias e depois ele acaba por flashbacks ali, e depois ver que morreu de tal coisa e depois aparecem ali umas cenas assim um bocado mais picantes. Uma pessoa diz ali no início não se vê nada, mas pronto pessoal, é o que eu estou a dizer, é a mesma coisa. Mas é um jogo mais violento ainda do que o outro. E temos o Bullet Time brutalíssimo, tem novas mecânicas, a gameplay é melhor, os gráficos são melhores também. Só prendeu bastante na altura, a história, o enredo é tudo, pá. É tipo, toda a gente gosta de Max Payne e jogou este também vai adorar bastante. Ahhhh... 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 She's one of them. She's here to kill me. Max off, Payne. Wintercy. Muito legal. As vezes é umaafaãs, vamos começar lá. Avação a trabalhar nas 결국ena. Depois eu fiz uma compra, já não lembro num sei onde é que comprei isto. Já não sei onde é que comprei isto, não faço a mínima, nem sei se isto foi computado ou se foi um oficílio. Não faço a mínima ideia. Shadowrun é um jogo online que uma pessoa andar a ocupar uns contra os outros. Tem combate corpo a corpo, depois de armas e uma mistura mas é um multiplayer espetacular que saiu na altura. Shadowrun já existia antes nas consolas, mas não tem nada a ver com isto. Mas é brutal. O prensa-se também agora, os seus vídeos ainda estão em pé e depois voa-se também com anetrocompatibilidade nestes Xbox lá não vai ficar gráficamente brutalíssimo. Recomendo. Dá-nos experimenta também. Esta é a versão promocional, copy-notes sobre o céu. Um mocho no copy. Na altura nem sei na canja isto. Não faço a mínima ideia. E depois temos aqui Unreal Tournament. Isto comprei numa feira em Barcelos com o Casiragli. Estava lá. Comprei isto de um preço porreirinho. Isto e mais uns jogos de Xbox 360. Eu não sei onde é que eles estão. Salvavelmente postei ao meu irmão. Porque é o Liva Pinhata e o Força 2. Que era para estar aqui só que eu postei ele. Ele ainda está a jogar o Força 2 na PC. Que venha num pack só. E comprei lá a um preço porreiro. Isto é uma edição espetacular. Especialíssima. Venho com muitos vídeos todos. Com custadeiros todos. Venho com tudo aqui dentro. São dois DVDs. Era o que se usava mais ou menos naquela altura. Prontos. É uma edição Steelbook. Assim um bocado para o grande vídeo. Prontos. Porque. Não estava muito admirado. A ver muito isto aqui no PC. Estava mais admirado em ver Big Box. E. Prontos. Não sei. Neste tempo. A empresa criadora do Unreal. Que é a Epic Games. E a criadora também do. Games of War. E não só. Decidiram fazer isto. Assim desta maneira. Opa. É um excelente jogo. Não é muito importante. Este foi o dos últimos. Foi o que também sou para a PlayStation 3. Xbox 360. Adorei. Opa. Adoro. Eu adoro ver. O tipo de jogo que eu curto. Este e o wall. Assim. Multiplayer. Não sou mais arcade. Porque. O tipo de multiplayer que pessoal hoje em dia gosta. Pá. Se não eram outros tempos. Mas é muito bom. E recomendo. Pessoal. Vou mostrar também aquisições. O pessoal subscrever do canal também adquiriu. Vou mostrar em fotografia. E falar também nos anos deles. Ok. Pessoal. Vamos lá então. Temos aqui. Transformers. As Follow. Cybertron. WRC 5. Population 4. Ration & Client. Nexus. Population 3. 2 jogos. Population 3. Muito obrigado. Renato Santos. Por compartilhares a tua foto. Aqui no vídeo. Temos aqui. Nuno Nobrega. Temos aqui. Burnout Combination. Burnout Throwdown. Final Fantasy XII. Segundo RPG. Temos Crash Bandicoot Titans. Temos Test Drive. E a Luna Dark. Jogos para o PlayStation 2. Este mês. O Nuno está focasíssimo na PlayStation 2. Muito obrigado também. Por compartilhares Nuno Nobrega. Os teus jogos. Muito obrigado. Espero que para a próxima vez. Mais joguinhos. fotos. Para uma pessoa ver mais. E pessoal. Nuno Nobrega. Com excelentes títulos também. Muito obrigado. A Dracias Simões. A Ricardo. Por nos ter. Mostrado aqui. Uma Master System 1. Já ligada. Com o Sonic Deadshot. Não metido. Cartucho. E temos aqui. A Master System 1. Uma grande aquisição. A arma. A pistola. E depois. Depois temos. Action Fighter. Depois temos. Heavyweight Champion. Kung Fu Kid. E. The Man. The Jungle Fighter. E. Global Gladiators. Um jogo. Feito pelos mesmos. Que é a mesma empresa que faz. Dual Star Heroes. Muito obrigado. Agradecimentos. Simões. Por teres compartilhado aqui. Os teus. Aquisições. E. Também. Mostrares aqui. A Master System. Muito obrigado mesmo. Pessoal. Ficamos. Pessoal. Muito obrigado. Por assistirem ao vídeo de aquisições. Sei que não faço muitos. Mas vou voltar outra vez. Com os vídeos de aquisições. Aos pouquinhos. Vou trazendo algumas aquisições. Falar um bocadinho sobre os jogos. Não vou pronunizar muito sobre os jogos. Mas vou falar um bocadinho sobre eles. E também como é que eu comprei. E etc. E muito obrigado por assistir. E obrigado por terem assistido. Também às aquisições de alguns subscritores. Se vocês querem que eu também meta. Vossas fotografias. As vossas aquisições. As vossas compras. Nos vídeos de aquisições. Basta contactarem-me no Facebook. E mandar-me as fotos. Através do Messenger. E assim eu consigo também publicar. E pôr lá as vossas fotografias. Daqui é tudo. Capa Games Off. Fui Manel. E até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.